1º de Setembro Meditação para o dia Eu nunca vos deixei nem vos abandonei. No correr dos séculos, milhares de pessoas têm acreditado na constância, na força incansável e no amor infalível de Deus. Deus tem amor. Você então deve para sempre ter certeza do seu amor. Deus tem poder. Então você está para sempre, em todas as dificuldades e tentações, certo da sua graça. Deus tem paciência. Deve existir então alguém que nunca se cansa. Deus tem compreensão. Você então sempre compreenderá e sempre será compreendido. A menos que você queira que Ele se vá, Deus nunca deixará você. Ele está sempre disponível com o seu poder. Oração para o dia. Rogo para que eu sinta que o amor de Deus nunca me faltará. Rogo para que eu possa ter confiança no seu poder infalível.